Música Um cara muito voluntarioso, agrega demais, na noite de hoje 12 pontos, 3 rebotes, 2 assistências e 2 bolas recuperadas e um toco, preenchendo a estatística inteira aí Vai dar bala na equipe do 1, 2, 3, Minas Aço de Fagiano, boa bola Música Sai, right hand, dunk by Alexandre Po Fica no ar Contra-ataque agora do Minas, pede o Fagiano, olha pra sexta, Lucas Fagiano Esa série de cuartos de final, o equipo que representa o novo Vasquechi de Brasil Johnson com Fagiano que se levanta por 3 triples Música 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 Música